Nesse vídeo, faremos a consulta por atributos, utilizando os arquivos vetoriais referentes às unidades de conservação do estado de São Paulo e, como resultado, teremos os parques estaduais do estado de São Paulo selecionados na tabela de atributos e no mapa. Em Data Source Manager, a gente vai clicar em Vetor, nos três pontinhos a gente vai ser redirecionado para a pasta que a gente está salvando os arquivos do curso. Eu vou estar escolhendo aqui o Geo Package das unidades de conservação, vou clicar em Abrir, Adicionar e vou fechar essa janela. Em cima da camada das unidades de conservação, vou clicar com o botão direito e vou selecionar Abrir tabela de atributos. Depois eu vou clicar no ícone Selection by Expression. Nessa nova janela, eu vou clicar aqui em Campos e Valores e vou dar um duplo clique em Categoria. Vou clicar aqui no sinal de igual. Vou clicar em Único e vou selecionar o parque estadual, então vocês podem clicar duas vezes. Podem selecionar Feições e fechar a janela. Então aqui na tabela de atributos, a gente tem 36 parques estaduais. Então para deixar eles na parte de cima da tabela, eu vou clicar aqui nesse ícone e mover a seleção para o topo. Então as 36 feições que seriam o parque estadual estão aqui destacadas. E se a gente for ver no mapa, elas estão destacadas aqui em amarelo. E aí Obrigado.